Eu acho que talvez o primeiro motivo de algumas coisas terem dado certo Foram essas que deram errado Eu acho que quando as coisas dão errado na vida A gente tem como tirar dali um aprendizado, uma lição Às vezes quando dão certo, você não tira lição nenhuma Fica difícil saber onde você acertou Mas quando a gente erra, a gente consegue dizer onde a gente errou Então a gente pode ter certeza que toda vez que a gente erra Se a gente tiver humildade e capacidade de analisar Despido de toda essa vaidade que a gente costuma ter Os motivos da gente ter errado A gente consegue sair de todo o erro, de toda a falha maior do que a gente era antes Se tiver a mesma situação, daqui a um mês você vai ver diferente Você já vai ter uma outra atitude Você vai entrar de uma outra forma para tentar não cair no mesmo erro A bola passava e eu devolvia para o goleiro, mas com aquela intenção de acertar na trava Porque se ela batesse na trava, voltava e chutava de novo Fala malandragem de criança que quer chutar mais vezes a bola Mas aí eu resolvi meter o pé na estrada e retornar Porque eu já não aguentava mais de saudade da minha mãe, do meu pai e das minhas irmãs E aí eu retornei e queria, na verdade, voltar para o Rio de Janeiro Eu não quero o meu lugar, eu queria trabalhar no Rio Mas a que fez? Eu acreditar mesmo na música Falando sério Eu não queria ter você Por um programa E apenas ser mais um na sua cama Por uma noite apenas E nada mais Na linha de varejo, a gente tem aproximadamente 200 itens Porque a gente sempre está lançando Também tem a linha institucional Que às vezes tem o mesmo produto, mas um tamanho maior E isso é gratificante para a gente Porque a gente vai observando o mercado E vai criando o produto E vai desenvolvendo Para que a gente possa Evoluir cada vez mais Você não tem sucesso sozinho Eu acho que você tem sucesso quando você tem uma equipe empenhada Quando você tem pessoas próximas para te ajudar Quando você tem uma família também Que a minha família foi bem importante para mim Então isso é uma estrutura para você se manter hoje E para você ter o sucesso Então é muito legal, muito prazeroso A música sai com a cara que eu quero para ela, entendeu? Já tem uma sintonia, né? E a parceria certa tem uma magia Tem, tem Eu acho que tudo é coisa da equipe Se você não tiver uma boa equipe Você não chega no lugar nenhum Isso é verdade Isso em todas as esperas da vida Todas as esperas A crise é muito forte Os empreendedores com muitos problemas para fazer negócios A gente resolveu juntar empreendedores Para ver como é que a gente poderia fazer Para gerar novos negócios E hoje a gente tem no Clube do Empreendedor Mais de 4.500 empreendedores cadastrados no nosso site Onde a gente faz curso, workshop, palestra E encontros onde a gente fomenta negócios E gera novos negócios para os empreendedores do Rio de Janeiro De fato, ter ido para lá e ter mergulhado e conhecido todas as tecnologias que estão, na verdade, revolucionando e transformando o mundo Transformou, não só a mim Mas a todas essas lideranças que têm como obrigação, na verdade, impactar positivamente o mundo Não adianta ter tecnologia se você não fizer algo que de fato muda a humanidade E eu vou projetar essas crianças para ter um futuro diferenciado Mostrar para eles um outro caminho Um caminho que o esporte fala isso com maior clareza Porque quem pratica esporte tem outra maneira de pensar E através dos estudos eles vão encaminhar e vão ter uma outra visão da vida Então, a The Green Hub, tá? É um hub, ok? De novo, com o mesmo pensamento lá que o do MIT Isso é um conector do ecossistema Então, o nosso propósito, a nossa missão é desenvolver esse mercado É que as pessoas tenham acesso à medicação baseada em cannabis Quanto mais gente puder no Brasil Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão Que é um mercado potencial Brasil hoje aí Casa de 4.7 bi Tá? Fazendo uma conta, assim, bem rasteira, bem de padaria Sabe? Beneficiando aí cerca, pelo menos, 3 milhões de pessoas, assim Num primeiro momento Quando a gente erra também A gente sofre as dores de fazer o próximo também sofrer E o líder, ele precisa enxergar nisso Ele não tá imune nisso E o segredo é olhar pra dor dele E dar duas vezes o melhor de você A estudar mais, a procurar pessoas melhores Porque nós erramos, nós líderes, a gente erra Isso é um fato Não existe líder perfeito E se ele pensa isso, ele já não é líder Então, Letícia, é preciso ser muito responsável Pra ocupar qualquer cargo de liderança Qualquer um Existem vidas atrás de você Que estão interligadas, entrelaçadas E que sofrem diretamente os efeitos Do seu sucesso ou do seu fracasso Porque as pessoas só veem resultado Não sabem o que você passa pra chegar ali Tudo que você teve que abrir mão Tudo que você teve que se dedicar Tudo que você sofreu É muito fácil ver resultado Criticar, falar Mas só quem tá ali vivendo aquilo ali 24 horas por dia sabe o que é E não trocaria nada disso por nada Valeu cada minuto Gente, quanto mais eu faço Mais Deus me ajuda É uma coisa assim, impressionante É ter essa fé e continuar E quando tem um papo assim Bem bacana É muito gratificante Eu que agradeço Foi um prazer imenso Então galera Vai lá, se inscreva Bate um likezinho Bete um sininho Bota lá pra cima É isso aí Obrigada É isso cara Eu que agradeço Parabéns Sucesso Bota lá pra cima É isso aí Eu que agradeço Eu que agradeço